Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do Rio, do PMDB, o deputado Leonardo Pisciani. Boa noite, deputado. Boa noite. Do PSDB, o deputado Otávio Leite. Boa noite, deputado. Muito boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Deputado Leonardo Pisciani, PT e PMDB parecem cada vez mais estremecidos. No último fim de semana, uma matéria publicada no Jornal Globo mostra que em um terço dos estados brasileiros, o PT está vivendo as turras com o PMDB ou o PMDB as turras com o PT, ou seja, a relação é muito conturbada. Quer dizer, até que ponto essa relação desgastada entre os dois principais partidos de sustentação da presidente Dilma, até que ponto isso pode provocar uma certa fragilidade na campanha de reeleição da presidente Dilma, já que os dois principais sustentáculos estão em pé de guerra? Olha, eu creio que pode ser catastrófico para a candidatura da presidente Dilma. O PMDB e o PT sempre, nos últimos anos, têm convivido, têm ajudado o país, ajudado a governabilidade do Brasil, mas há em marcha um projeto do PT de não só vencer as eleições presidenciais, mas de vencer também as eleições nos estados, inclusive em estados onde havia parceria com o PMDB, ou seja, atropelando-se os aliados no plano local. Isso, evidentemente, gera reações e eu creio que pode ser muito ruim para a candidatura da presidente Dilma, na medida que quebra esse equilíbrio e abre a possibilidade do PMDB não estar coeso no apoio ao presidente. Deputado Otávio Leite, como é que o PSDB assiste a essa divisão entre os dois principais parceiros do governo federal? É um bom momento para o crescimento de uma candidatura de oposição? Olha, é da natureza dos partidos políticos procurarem o poder, ao nível nacional, ao nível estadual, ao nível municipal. Então, se o PMDB e o PT, ao nível do Rio de Janeiro, cada qual quer apresentar seu candidato, nada mais fazem do que a essência da vida pública. O partido tem que se mostrar. Então, nós vimos com bons olhos, isso é processo democrático. Agora, há quem diga que também, em meio a esse movimento, que não é só do Rio de Janeiro, da cisão entre PT e PMDB, há um horizonte mais aberto à frente, dos olhos vivos do PMDB, já enxergando que as coisas vão mudar no Brasil, que venha uma eleição nova, que há alternativas e que, portanto, eles precisam também estar com portas abertas para as possibilidades que não sejam a Dilma, presidente da República. O deputado Otávio Leite, até agora, a princípio, a julgar pelas pesquisas disponibilizadas pela mídia, a presidente Dilma é quem oferece maiores possibilidades de vitória no próximo pleito, a menos que isso mude no curso da campanha. Mas hoje, ela é mais bem cotada em todas as pesquisas na associação presidencial. Bom, na sua avaliação, a despeito de vários escândalos, a despeito do Mensalão, a despeito da prisão dos envolvidos do Mensalão, a despeito do fato, quer dizer, substantivo do PT estar no governo já há 12 anos, e esse fato em si, ele provoca desgaste, ele provoca, quer dizer, ele deteriora, fragiliza a estrutura de poder, exercer o poder por 12 anos em si já é um desgaste. Quer dizer, a despeito de tudo isso, por que a oposição não se firmou ainda nessa campanha presidencial? Não há um discurso, não há quem na oposição incorpore com possibilidades reais de vitória, nesse momento, um discurso de oposição. Nós estamos apenas entrando em campo, essa partida, ela ainda tem muito o que falar, né? É evidente que o nosso candidato, todos sabem, o senador Aécio, ele vai se apresentar e já tem revelado muito um tom e marcado posição em críticas muito claras sobre o que está acontecendo no Brasil. O Brasil vive um momento muito delicado do ponto de vista político-econômico, sobretudo. As grandes conquistas da estabilidade econômica são provenientes ainda do tempo do Fernando Henrique. Nós sabemos que alguns avanços sociais foram alcançados, mas há uma asfixia muito grande na classe média, na classe média baixa, as pessoas endividadas, o país com que de muito baixo, a perspectiva de desenvolvimento está aí cada vez mais freada. O Brasil é a sétima economia do mundo, mas tem indicadores muito perversos, ainda do ponto de vista social e também do ambiente para gerar mais desenvolvimento. Então há todo um cenário que nos possibilitará questionar a capacidade de gestão do PP, que eu acho que está concluída, eu acho que esse ciclo passou, o Brasil tem que olhar para frente com mais modernidade. O deputado Pisciani, Leonardo Pisciani, o deputado Otágio Leite deu a entender que o PMDB, na verdade, quando se mostra um pouco em litígio com o PT, ele está buscando, na verdade, uma porta de saída da aliança, porque ele não acredita tanto na vitória da presidente Dilma. O senhor concorda com isso? Eu não diria que é por aí. Eu diria que o PMDB, pela sua natureza parlamentar, ele é um partido muito voltado para as questões locais em cada um dos estados da federação. O PMDB se movimentará em razão da sua estratégia. O PMDB não tem candidatura própria, presidente da república. Então, diferentemente do PT e do PSDB, que se movimentam pela lógica de uma eleição nacional, o PMDB se movimenta pela lógica das eleições locais, onde serão eleitos os seus governadores, onde serão eleitos as suas bancadas, no Senado, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas. Essa, de fato, será uma eleição dura. Eu, em parte, concordo com o Otávio, onde ele disse o seguinte, a eleição não começou. Então, não há ainda um quadro definido, porque não há ainda eleição. Evidente que, nesse momento, a presidente Dilma é favorita, e pode até ser que continue favorita, que vença as eleições, mas, certamente, essa não é uma eleição definida. E dessa eleição ainda está em aberto e terá que ser disputada. Deputado Leonardo Pisciani, deixando de lado a questão da eleição para os governos estaduais, há uma outra questão que me parece que inquieta a bancada federal do PMDB, que é a subrepresentação do partido no governo. O PMDB luta por mais espaço no governo, e nessa reforma ministerial, não teve, da presidente Dilma, abertura nesse sentido. Ou seja, o partido ficará com os espaços que tem. O líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha, deu uma declaração nessa semana de que o partido vai votar contra os principais projetos em tramitação na Câmara de Interesse do governo. Para citar alguns, o marco regulatório civil da internet, a questão também do FGTS, os 10% de multa que a presidente Dilma encaminhou, ou seja, o veto, o veto, vai votar pela derrubada do veto. Enfim, como é que vocês, na verdade, vão votar? Até que ponto vai essa rebelião do PMDB? É tudo ou nada? Ou seja, partiram para cima do governo agora? Não se trata disso. O PMDB tem sofrido muito, Ricardo, com a pecha do fisiologismo, e muitas vezes injustamente. O PMDB participa do governo, legitimamente, detém o vice-presidente da República, é o principal partido da base aliada, e governa o país junto com a presidente Dilma. O que há é um sentimento equivocado de que o PMDB tinha muitos espaços, quando a verdade não tinha. A bancada na Câmara tomou a decisão de, para deixar a presidente à vontade, e não ter que levar essa fama de fisiologismo para casa, resolveu entregar os ministérios que eram de responsabilidade da bancada, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Turismo, e fazendo isso, se votar numa posição de independência. Mas nós reafirmamos que não votamos projetos que gerem impacto financeiro para o governo. A tal pauta-bomba? A tal pauta-bomba nós não votaremos, nós temos responsabilidade com o país, não faremos populismo nem demagogia barata. Nós faremos, com relação aos vetos, o que a bancada decidiu é votar com coerência. Aquilo que a bancada votou a favor e que a presidente vetou, nós votaremos pela derrubada do veto. No caso... O que nós votamos contra e que ela vetou, nós votaremos pela manutenção do veto. Nós votaremos os vetos da mesma forma que nós votamos a matéria durante a sua tramitação no Congresso. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto. Hoje recebendo os deputados Otávio Leite, do PSDB, e Leonardo Pisciani, do PMDB. Tchau, 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 tchau.